Quero falar a vocês vereadores e a vocês vereador Rogério Freitas, que assim como eu acredito que o vereador Folha não quis dizer que os bares e restaurantes vendem drogas, foi simplesmente um momento, em momento nenhum eu disse que a prefeita não paga salário, disse que ela não traga os empresários assim porque nunca pagou impostos, porque nunca foi empresário e nunca gerou emprego nessa cidade e não paga mesmo não. Me mostra uma empresa que ela gerou emprego e imposto para paus, vereador, vem me ligar, vem me falar que ela paga os salários dos funcionários da prefeitura em dia, isso não é mais do que obrigação, não é nenhum feito, nenhum ato extraordinário não, é obrigação dela e o dinheiro está sempre na conta. Quero ver se ela dá conta é de pagar salários de mais de 50 funcionários com uma empresa de portas fechadas. É isso que ela está fazendo com os nossos comerciantes da cidade. Pagar salários funcionários públicos e querer falar que isso é um grande efeito chega a ser até batético. Prefeito, prefeito, eu só bastaria que a senhora colocasse no lugar desses comerciantes e que tenha respeito por todos eles. Eu vivo admirada de vir um vereador aqui nessa tribuna para tentar justificar o injustificado, o que não tem justificativo, porque o senhor não vem aqui, vereador, na tribuna para falar que o ônibus de Palma só andam superlotados, que a população anda dentro do ônibus parecendo uma sardinha e que o senhor e o senhor e o senhor prefeito estão pouco se lixando, vereador, para o povo. Os comerciantes precisam trabalhar sim, precisam pagar suas contas, colocar sua alimentação na sua mesa. Prefeito, sou irresponsável, me responda. Onde se contamina mais? Nos transportes coletivos, abarrotados de gente ou na mesa de um restaurante? Sabem por que isso aqui está acontecendo? É porque do mesmo jeito que o serviçal da prefeita, vereador, ela é serviçal do João Dória. Agora eu vivo ao povo que me elegeu. E eu pudo cuidar dos interesses da nossa gente. É o João Dória que falta se ela abre ou não a cidade. Ela segue o que ele faz em São Paulo. Prefeito, a população de Palma não tem nada a ver com a briga e ébio no prefeito apertadinho de São Paulo, não. Deixa nossos empresários sustentarem suas famílias. Deixa os cozinheiros, os parmes, os garções, os vendedores de investimentos, os treinos sobreviverem. E o senhor, velhador Rôda, apenas que você está aqui para defender o povo, não é essa prefeita não. Velhador Rôda veio aqui nessa tribuna com o presidente da CCJ, que por sinal ele representa muito bem, pois ninguém aqui conhece tão bem de leis como o senhor, velhador. Para de tentar ameaçar, para de tentar coagir, para de tentar ganhar voz de comerciantes que têm concessão para utilizar áreas públicas. O senhor deveria utilizar a CCJ para defender esses pais de família, e não para tentar coagir eles. Eles não são bandidos. A CCJ não é composta só pelo senhor, não. é composta por outros membros, que eu tenho certeza que vão olhar essa população. Se o senhor cometou esses seus erros, o senhor já sumiu. Não tem a que dizer que vai fiscalizar a concessão de ciclano ou de belzano, porque você não usa a CCJ para fiscalizar o loteamento que a sua prefeita fica negociando na calada da noite, porque não usa a CCJ para suspender esse decreto que está quebrando a economia da nossa cidade. O senhor tem condições disso? O senhor parece que não entendeu que essa casa aqui agora tem ordem. a sua prefeita não manda aqui, nem ela e nem ninguém. Respeite os comerciantes de Palmas, respeite os pais de família que trabalham noite e dia para colocar o pão de cada dia em suas mesas. O senhor pegou um relatório da CGU nas minhas mãos, dizendo que não acreditava que a sua prefeita tinha superfaturado os medicamentos, disse que vinha, que iria analisar e voltava aqui nesta tribuna. Eu estou aguardando. Foram 844% de superfaturamento. Voltar aqui na tribuna para tratar de coisa séria. Você não quer não. Agora para atacar os microempresários que pagam o seu salário, o meu salário. Você quer, só para concluir, meu vice-presidente, cadê o projeto da construção da Câmara que você e a vereadora em Holanda diz que já existia? Você falou que ia trazer esse projeto e a documentação da área da Sete. Já se passaram quatro meses. Onde está esse projeto? Onde está a limitação do lote? Respeita o povo, velho. Respeita os donos dos restaurantes, os donos dos bares, batarias, quiortes, lanchonetes, treinos. Eles só querem trabalhar. Se coloquem no lugar deles. Aqui não, velho. O buraco aqui é lá de embaixo. O buraco aqui é lá de embaixo.